Fala, meus lobos! Bora ir para mais um vídeo do Enem 2018 e agora a gente vai fazer a questão 138. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-x. Então, galera, tem cinco máquinas de raio-x, como vocês podem ver aí, disponíveis ao adentrar na sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostra na figura. Ok. Então, galera, é 35 segundos a cada cinco pessoas. Não, a cada cinco pessoas não. 35 segundos por pessoa na máquina 1. 25 segundos por pessoa na máquina 2. Então, a gente tem que só multiplicar para ver quanto tempo vai perder. Um passageiro ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível. Então, ele está esperando o menor tempo possível. Deverá se dirigir à máquina... Então, vamos ver aqui, galera. Máquina 1. A máquina 1 tem 35 segundos por pessoa e são cinco pessoas. Vim... 35. Então, são 35 segundos a cada pessoa, né? E são cinco pessoas. Então, a gente, fazendo uma multiplicação básica aqui, 35 vezes 5 vai dar 2, 25 vai sobe 2, 15, 17. Então, ele vai esperar 175 segundos. Certo? Agora, na máquina 2, já são 25 segundos por pessoa e são seis pessoas, certo? Então, fazendo uma multiplicação aqui, 30 vai 3, 12, 3, 14, 150 segundos. Agora, por enquanto, a máquina 2 está ganhando. Vamos para a máquina 3. 22 segundos, sete pessoas. Então, 22 segundos, sete pessoas. Isso aqui vai dar 14, vai 1, 14, 154. Máquina 4, 40 pessoas, 40 segundos e 4 pessoas. 40 segundos, 4 pessoas. Isso aqui vai dar 160. Então, por enquanto, a máquina 2 está ganhando, hein, galera? Agora, a máquina 5. Vamos ver se ela vai superar. 20 segundos, oito pessoas. Se são 20 segundos para oito pessoas, isso aqui vai dar 160 segundos. Então, o menor tempo que ele vai esperar é na máquina 2. Ele vai esperar 150 segundos. Tudo tranquilo? Galera, compartilha aí com seus amigos agora. Eu acabei de fazer a prova do Enem. Compartilha aí com eles para dar uma força aí para o canal. E um beijo, um abraço.